O mundo é a nossa casa e Deus está acima de todos nós. Pregamos a paz e respeitamos todos aqueles que agem dessa maneira. Afinal de contas, esse é o interesse de todos nós. Paz para o mundo. Muito obrigado, Presidente Putin, pela acolhida, pelos temas tratados conosco e pela confiança depositada em nosso país. Muito obrigado.